Você estava falando que esses vídeos que você faz aí, não é nosso vídeo, é você que faz, que você vende por aí. É os vídeos que você faz, né? Você faz outra coisa aí. Isso. Não, porque não é nosso não, né? É seu. É meu nada. Você faz parte do vídeo. Faz parte de nada, Caio. Isso aí é coisa sua, Caio. Tudo bem. Eu não faço parte disso aí. Ó, o que você precisa entender é o seguinte, que os vídeos dão uma condição boa pra mim poder fornecer pra você coisas boas. E por isso eu forneço pra você e pra vovó coisas boas. Tudo que é de bom, eu compro e trago pra vocês. É, mas não pode fazer assim. Por quê? Eu já te falei 50 vezes. Pelo amor de Deus, o dinheiro que vai te sobrou pra você. Te põe na caixa, rapaz. Eu já te falei 51 vezes. Eu não tô nem aí pra dinheiro. Eu tô preocupado com você e com a avó. Preocupado? O que que você... Com a avó? Você tem que se preocupar com a coisa mais certa que tem pra preocupar. O que que é mais certo pra me preocupar é o amor que eu sinto por você. É o amor que eu sinto por você. Tá bom, tá bom. Você já falou. E eu escutei. Então agora eu te dou um beijinho e tá tudo certo. Aí complica. Por quê? É. Poxa, como complica? Vai, vai, vai babar em outro. Babar em outro? É. Vai babar na sua avó. Eu babo. Boto? Aqui, ó. Ó, 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 ó. Ele precisa de estirar um pouco. Olha lá. Eu babo nela. E vou babar no C agora. Vem. Vem que você vem. Ô. Ele tá no carro. Calma, rapaz. Não brinca comigo não, hein. Ele tá no carro no corpo. Eu te avisei, você já tá avisado. Olha. Você tá procurando o chifre na cabeça de cavalo. Eita, desculpa. É. Tá bom, então. Eu vou embora. Tchau. Fazer o quê? Vai com Deus. Nossa, amém. Deus abençoe você. Fique com Deus. Não é não? Tchau, vó. Te amo, viu, linda? Tchau, vai com Deus. Com Deus, tá, linda? Vai com Deus, vai. Ela reza pro bicho amassar. Tchau, vó. Tchau. Tchau, vai com Deus. Amém. Tchau, tchau. Vai amassar. Amanhã tá amansas aí. Ei, vó. Ei, vó. Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Nessio. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo porque você não vai arrepender. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.